A partir de agora, aposentados e pensionistas do INSS não precisam mais fazer a prova de vida presencial. As mudanças já estão valendo. Uma vez por ano, aposentados e pensionistas faziam a prova de vida para mostrar que estavam vivos e continuar tendo o direito de receber o benefício do INSS. Para isso, era necessário sair de casa e ir ao banco responsável pelo pagamento. O procedimento era feito por meio da biometria, nos caixas eletrônicos, no atendimento pessoal ou pela plataforma Meu INSS. Com a portaria assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, a partir de agora, isso acabou. A prova de vida do INSS passa a ser feita com o cruzamento de dados do governo federal. Se o cidadão renovou um passaporte, se o cidadão tirou uma carteira de identidade ou renovou uma carteira de identidade, se o cidadão votou e de dois em dois anos ele vota, se o cidadão fez uma transferência de imóvel, se o cidadão fez uma transferência de veículo, se o cidadão fez uma operação, inclusive na iniciativa privada, nós vamos aceitar isso como prova de vida. Caso não haja dados do segurado nos últimos dez meses, não será cobrada a presença física dele no banco ou em uma agência previdenciária. O INSS, por meio de parcerias, irá até a residência do beneficiário para a captura da biometria e das informações. A medida vai beneficiar mais de 30 milhões de pessoas, principalmente os idosos, maiores de 80 anos. 80 anos é uma idade avançada. A minha mãe se foi há duas semanas com 94 anos de idade. Pegar uma pessoa dessa, botar numa van, num carro de táxi, para fazer uma prova de vida é um ato de desumanidade. Com o que esse governo já tem e já fez, em especial no campo da informática, da digitação, não precisa disso. O INSS tem que ser uma instituição que, além de respeito, além de carinho, trate com muita atenção e com muito amor ao segurado, ao beneficiário, ao aposentado, à pensionista.